E aí, meus manos! Como é que vocês estão, rapaziada? Só de boa? Espero que sim, tá, guys? Ruzão tá ótimo, pô, como sempre, graças a Deus. E vocês pediram demais. Ruzão, pelo amor de Deus, testa a Rival 9 com kit. Ela tá muito meta, tá quebrada e tal, tal, tal. Então, a gente fez o teste em live e eu vou trazer pra vocês a classe dela hoje, tá, rapaziada? Então, dropa o like, se inscreve no canal, mano. Na moral, se inscreve aí que a gente tá na meta dos 100 mil inscritos. Vamos bater ainda esse ano, fechou? Então, se você for novo ou até se você for antigo, não custa nada, confere e faz a sua inscrição aí, fechou, rapaziada? E se quiser ganhar um salve, como essa rapaziada que tá aparecendo aí na tela, um salve, um abraço pra todos vocês. É só comentar aí embaixo, é o aulas, fechou, rapaziada? Então, bora pra classezinha da Rival 9. Eu vou só mostrar uma parada pra vocês antes, aqui no site do True Game Data, que é onde a gente compara o TTK das armas, pra vocês darem uma olhada nisso aqui, ó. Esse é o TTK da Rival 9 comparada com as outras SMGs, tá? Só tô comparando a SMG aqui do meta atual. Então, vocês vê ali que ela tá quase em uma das últimas das melhores, com 658 e isso já com o kit, tá? Sem o kit, se eu não me engano, ela fica com 660 de TTK. A FJX, por exemplo, tá com 610, que é quebrada demais, e a Lackman Shroud, que é MP5 kit de conversão, tá com 627, tá, rapaziada? Porém, depois dos 14 metros de alcance de dano, ela ganha simplesmente de todas até os 25.4 metros. Mano, ela é top 1. Ela fica com 658 mesmo no muda, né, que é o primeiro drop de dano dela. Agora as demais, mano, olha isso, já vai pra 720. Ou seja, ela é uma ótima arma pra você usar como um suporte de sniper aí, fechou, rapaziada? Muito boa mesmo, mas pra close, pra muito de perto, se tu bater de frente com qualquer outra dessas armas aqui, você vai perder. Mas ela tá assim ali, dentre as melhores, só não é as top 3, né, top 4, fechou, guys? Agora a classezinha dela, que é o que interessa, né, rapaziada? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é colocar o kit de conversão, fechou? Ela vai ficar automática, mas ela fica com automática burst de rajada, tá, de 3 disparos. Então vocês vão ver que ela vai ficar com esse tipo de tiro aqui, tá? Eu particularmente não sou, pô, um dos mais fãs disso aqui, tá bom? Mas tem pessoas que gostam, tá? E eu vou mostrar a build pra vocês que eu preferi usar nela, tá? Você tem duas opções. Você pode usar o carregador de 40 pra solidul, ou trio e quadros com 50 aí, fechou? Vou colocar o de 40 aqui pra dar um exemplo mesmo, tá, rapaziada? A gente não consegue mexer no cano dela, então a gente vai colocar aqui o quebra-chama zen, fechou? E vocês podem ver que o alcance de dano efetivo dela, que eu mostrei no início do vídeo, é 25.4 metros, que é muito, mas muito alto mesmo, tá, rapaziada? E usando o quebra-chama você ainda tem um controle de recuo melhorado aí na sua SMG, fechou? Aí a gente vai tá vindo aqui na coronha, vai colocar essa penúltima. Ela é a única coronha que compensa mesmo, porque essa daqui tira muito controle de recuo, tá? E essa melhora a velocidade pra você estreifar, que também pra você apontar a mira após você correr, beleza? Então usa a tática rival FA, fechou? E aqui no último acoplamento você tem duas opções. Ou você pode colocar o Edge BW pra você estreifar mais rápido, ou você coloca o DR6 pra você apontar a sua mira mais rápido, tá? Na live eu tava usando esse daqui, fechou, rapaziada? Ah, Luzão, ainda tô sentindo o recuo dela um pouco difícil, eu até mesmo quero usar uma lente. Tira o acoplamento, coloca qualquer lente que você quiser, ou tira o acoplamento e coloca esse cabo aqui, ó, pra melhorar o controle de recuo. Ele vai melhorar 10, 7 e 7 no horizontal e vertical. Na minha opinião, essa classe aqui, essa buildzinha aqui, dá pra você jogar e, pô, tranquilinho com ela aí, tá? Vocês vão ver no vídeo em questão. Foi retirado da live, tá? Da penúltima live que eu fiz, se eu não me engano. Então vocês veem que, pô, eu... Se eu não me engano, o último cara que eu mato, inclusive, ele tava com uma FJX, sei lá, ele tava com uma arma bem forte, tá, rapaziada? Então, vocês vão ver que dá pra ganhar as trocações bem suave com essa arma aqui, principalmente se você pegar o cara ali de média distância, depois dos 15 metros de distância, que é onde a maioria dos drops das SMGs, elas se perdem, tá? E elas já aumentam bastante, tá? Então, essa é a classe da Rival 9. Deixa o like, mano. Acompanha a gameplay pra vocês verem na prática, né? Eu sempre edito, mano. Eu nem deveria estar pedindo isso. Assiste a partida inteira. Eu sempre edito aí o vídeo pra ele ficar bem curto e o mais dinâmico possível. Fechou, rapaziada? E comenta o aulas e me segue lá no meu Instagram. Vai passar aqui embaixo, ó, arroba o Will Brabo. Se você não segue o pai lá, tá dando bobeira. Segue nós lá, fechou, rapaziada? Que eu vou fazer o campeonato. Então, só cara ruim vai poder participar. Se você for muito ruim, admira mesmo aquele dedão de hambúrguer. Tanto faz MT ou controlão. Pode me seguir lá que eu vou postar as informações nas lives e também lá no Instagram. Fechou, rapaziada? Agora acompanha a gameplay aí pra você ver como é que essa belezinha aqui tá na prática. Fechou? Tamo junto, guys. O ruim é... Quando você tá de sniper, você toma dano. Tá ligado? A mira sobe muito. E aí, Marcelo? Você tá bem, cara? Ou quase todo dia. Tipo assim, quatro, cinco vezes na semana. Aí se eu fosse fazer... Aí! Aí! Será que essa rapaziada colaria se eu fizesse de noite? A gente conseguiria alcançar mais pessoas? Entendeu? Mais ou menos? Qual que é a minha... Minha dúvida? Queria saber isso. Oxi! O que é isso, cara? Meu Deus! Meu Deus! Mano, essa arma às vezes ela parece ser... O que é isso? O que é isso? A dúvida é... Conseguiríamos alcançar mais pessoas fazendo live à noite? Inscritos novos? Públicos novos? Porque público Warzone tem de manhã e tarde. A questão é... Não é meu público, tá ligado? Queria conquistar esse público. Essa rapaziada do bem. É melhor que seja bem. Estou com fome! Essa é a rival. Rival com kit. Está bem forte ela. Meu Deus, e vai para lá e vem para cá. O cara estava sem bala? Marroca! Liquidação ativa! Perdoa da estação de cobras reduzidos. Inimigo chegando! Sim. Um trabalho até agora. Vamos lá. Você vai ter que sair daí, amigão. Vamos lá. Vamos lá. Desculpa chat, arrotei se tiver alguém comendo aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vamos lá. Você é louco, mano. Muito boa. Muito boa chat, de verdade, mano. O que trola nela é ela ser burst, tá ligado? Mas ela tem um... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.